Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Dicas Diárias de Inglês. Hoje vamos ver alguns verbos frasais, em inglês, phrasal verbs, phrasal verbs, que nada mais são do que um verbo adicionado a uma preposição ou um advérbio que terminam criando um sentido único com aquela combinação. Vamos ver alguns exemplos, então? Get along, get along, que significa viver em harmonia ou se dar bem. Você se dá bem com o seu irmão? Do you get along with your brother? Ou, eu me dou bem com meus colegas de quarto. I get along with my roommates. Próximo, hang around, que significa não fazer nada. Do nothing. Example, às vezes eles vêm aqui e só ficam parados, sem fazer nada. Sometimes they come here and just hang around. Sometimes they come here and just hang around. Vocês ficam sem fazer nada o dia todo, ao invés de ajudar sua mãe. You guys hang around all day, instead of helping your mother. You guys hang around all day, instead of helping your mother. Próximo, next. Get away, get away, que significa escapar, escape, escape. Que pode ser usado tanto no sentido de escapar de um lugar onde você está trancado ou preso, como também no sentido de escapar de férias. Por exemplo, por favor, me ajude a escapar. Please help me get away. Please help me get away. Eu estou muito estressado. Eu preciso viajar ou sair por alguns dias. Se você usar o get away com a palavra from no final, get away from, o significado fica afastar-se. Por exemplo, afaste-se de mim, ou saia de perto de mim. Get away from me. Ou, tira esse cachorro de perto de mim. Get this dog away from me. Get this dog away from me. Agora, pass away. Pass away. Que significa morrer. Which means die. Die. Exemplo, o pai dele morreu no ano passado. His father passed away last year. His father passed away last year. E por último, pass out. Pass out. Desmaiar. Ele desmaiou na frente do hotel. He passed out in front of the hotel. He passed out in front of the hotel. Lembre-se. Pass out. Desmaiar. Pass away. Morrer. Pass out. Desmaiar. Pass away. Morrer. Então, vimos hoje. Get along. Se dar bem. Get along. Get along. Hang around. Fazer nada. Hang around. Hang around. Get away. Escapar. Get away. E get away from. Afastar-se. Get away from. Pass away. Morrer. Pass away. Pass out. Desmaiar. Pass out. Pass out. Por favor, inscrevam-se clicando no botão inscrever-se aqui ao lado. E visitem nossa página no Facebook, clicando em Siga-me no Facebook, lá em cima no meu canal. See you next class. See you next class.